O Brasil é uma das economias mais fechadas que tem no mundo, isso é histórico, em parte é explicado pelo tamanho da economia brasileira. Países grandes, de extensão territorial grande e de economia grande, tendem a ter uma participação no PIB muito menor do que economias pequenas. Até aí tudo bem. Mas mesmo quando a gente compara o Brasil com outros países que tem grande extensão territorial e que tem, além disso, uma economia de tamanho significativo, a nossa participação, com o perdão da expressão, é ridícula, é ínfima. E ela é ínfima por várias razões. Uma delas, a nossa, a forma como a gente cobre imposto nesse país. E isso é uma das coisas que eu preciso reconhecer, que a reforma tributária, de uma forma... Eu sou muito crítico a um montão de coisa na reforma tributária e vou trazer os pontos aqui. Mas ao mesmo tempo eu preciso reconhecer que ela tem um grande mérito de, pelo menos ao longo prazo, simplificar e ao simplificar e principalmente acabar com tributação em cadeia, acabar é uma palavra muito forte, diminuir tributação que a gente tem aqui em cadeia, tornar a economia brasileira potencialmente mais competitiva, nossa indústria mais forte e, o que deveria acontecer, um comércio exterior também mais forte. Obrigado. 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 Obrigado.